Princesa do Azeitejo Tenho saudades aos novos dias Que te não vejo Rio, vira, baixa, eu e o barco na alma Quero o meu amor para outra banda Para outra banda, eu cá deste lado Rio, vira, baixa, eu e o barco na alma Eu tive esse amor escritado e orientado Tinha uma cesta na ea de águas brilhadas Rio, vira, baixa, eu e o barco na alma Quero o meu amor para outra banda Para outra banda, eu cá deste lado Rio, vira, baixa, eu e o barco para outra É, está, amigas, é, amigas Amigas, amigas Amigas, amigas, amigas Amigas, 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 amigas Mariscas, amigas, amigas Raí, baixa, eu e o barco na alma Ah, baixa, eu mesi Amigas, amigas, amigas Amigas, 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 amigas Em casa, Rú, baixa, eu e o barco na Cambridge Amigas, 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 amigas O que é Silva? Vai colher a Silva? Ai Deus também foi! Eu vi ao Algarve, fui ao Paulo Aqui atuar os professores do Sul Vai colher a Silva? Ai Deus também foi! Eu me algarve, fui ao Paulo Aqui atuar os professores do Sul Vai colher a Silva? Vai colher a Silva? Ai Deus também foi! Instrumental! Os trovadores do Sul Que são do Alentejo Vem aí uma moça daqui Que o Natal eixo Vai colher a Silva? Ai meu amor vai Quero te ficar Não digas ai ai Não digas ai ai Não digas ai ai Não digas ai ai Vai colher a Silva? Vai que eu também fui! Que os boi Música Música